Posições negacionistas em torno das mudanças climáticas, o desprezo em relação à agenda de direitos humanos, além de constantes provocações a autoridades europeias e ao governo chinês, são algumas das questões que vem trazendo uma verdadeira ruptura em relação à tradição da diplomacia do Brasil. Para falar sobre essas questões e analisar um pouco das consequências delas, convidamos o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, André Kaiser. Essas mudanças na política externa do Brasil, particularmente nos últimos dois anos, vêm ocasionando consequências expressivas no prestígio internacional e na tradição diplomática brasileira. Como você avalia essa política externa e a diplomacia do Brasil nesse momento atual? Bom, Liana, acho que algo interessante, até sintomático, é que recente, ano passado ainda, acho que antes da pandemia, saiu matérias na imprensa com declarações contrárias à política externa do atual chanceler, feitas por representantes bastante destacados da diplomacia brasileira, já aposentados, né? Enfim, que não, portanto, não estão aí sob o poder direto da Itamaraty, né? Então, e lembro de dois nomes que apareceram, um ex-chanceler Celso Amorim e o outro, o ex-ministro também diplomata Rubens Ricúpero. E por que eu assinalo esses dois nomes? Porque são representantes de linhas diferentes dentro do Itamaraty. E é interessante que estes dois grupos, que historicamente têm divergências significativas no nome da política externa brasileira, os seus principais representantes tenderam a se unir contra a atual política externa do governo Bolsonaro. Eu vou estudar um pouco, acho que a medida da ruptura que nós vivemos a partir de 2019, com a assunção ao poder de Bolsonaro e deste chanceler que o acompanha, Ernesto Araújo, que é um diplomata de carreira, mas que nos últimos dois ou três anos, aí percebendo a onda conservadora, se alinhou ao pensamento ultraconservador, o mesmo reacionário de Olavo de Carvalho. É interessante notar que a política externa brasileira, desde o Barão do Rio Branco, podemos dizer, passando pela política externa independente, a partir do governo Júnior Quadros, entre outras variações ao longo desse período, se pautou por uma ideia de interesse nacional, que teve diferentes interpretações ao longo do tempo, no que consistiria esse interesse nacional. Mas isso orientava a política externa brasileira, e esse corpo diplomático se firmou historicamente pelo seu profissionalismo, pela sua prudência, e isso fez com que o Brasil ganhasse um prestígio muito grande. É interessante que o primeiro discurso, o discurso de criação da ONU, foi proferido por um brasileiro, um dos grandes nomes da política externa brasileira, que foi o embaixador Oswaldo Aranha. E, desde então, é tradição que o Brasil abra a sessão anual de assembleias das Nações Unidas. A gestão de Ernesto Araújo não pode ser qualificada, senão como um desastre, porque ela não é orientada por uma concepção de interesse nacional, seja em chave mais nacionalista, em chave mais liberal, ela é orientada por um critério ideológico, no pior sentido do termo, de um sectarismo doutrinário alheio a qualquer tipo de cálculo estratégico, tendo-se em vista o interesse do país. Não é ali a qualquer cálculo estratégico, porque eu acho que tem, sim, um cálculo estratégico, mas não é o do interesse nacional. É o do interesse do círculo privado do presidente, seus filhos e seus assessores ideologicamente mais alinhados ao olavismo e ao fundamentalismo religioso, que se comportam como funcionários de uma facção internacional da extrema-direita. E põe a política externa brasileira a serviço desta facção. Há muitos exemplos que podem ser assinalados. O mais óbvio é o alinhamento automático, não com o Estado americano, tão somente, o que não seria uma inteira novidade na história da política externa brasileira. Lembremos da frase que marcou o governo Castelo Branco, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas, veja, neste caso havia um alinhamento com o Estado, um alinhamento geopolítico, nos marcos da Guerra Fria, com o Estado norte-americano. Agora nós temos um alinhamento com o governo Trump, com a pessoa do presidente dos Estados Unidos e a sua facção política internacional. Então, isso é muito ruim para o Brasil, porque o Brasil já estava isolado internacionalmente em grande medida. Decisões como acompanhar os Estados Unidos na hostilidade OMS, decisões como acompanhar os Estados Unidos na indicação unilateral de um presidente estadunidense para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, decisões como acompanhar os países de regimes mais conservadores do mundo na resistência a qualquer menção a direitos das mulheres ou de gênero nas Nações Unidas, acompanhando o país como a Arábia Saudita, Paquistão, etc. A própria inclinação, que acabou não se materializando, para mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, acompanhando de novo o Trump, que felizmente não ocorreu. Além da hostilidade periódica à China, primeiro pela boca de Eduardo Bolsonaro, mais recentemente pela atitude do próprio pai ao tentar boicotar a Coronavac. Tem aí uma questão de política interna com o Dória, mas tem claramente uma questão de política externa com a China. Tudo isso vinha isolando o Brasil. Agora, isso era mitigado, do ponto de vista de Bolsonaro, porque ele tinha, para usar o jargão, no senso comum, o jargão coloquial, as costas quentes, de alguma maneira aí, protegido, amparado por Trump. Este amparo foi recém removido pelos eleitores dos Estados Unidos. E agora ele tem que lidar com um governo que não lhe é simpático e que já se manifestou na plena eleição. O Biden destacou negativamente o Brasil por conta da questão ambiental na Amazônia e deixou no ar a possibilidade de sanções, caso o Brasil não coopere. Então, do ponto de vista de um país já isolado, tendo hostilizado o chefe de Estado da União Europeia, de maneira muito grosseira, Manoel Macron, a própria Angela Merkel, o Brasil está isolado como nunca esteve. Bom, acho que nós já estamos vivendo uma das consequências, que é estarmos no fim da fila das vacinas. Aliás, o Brasil, como eu comentei isso com meus alunos, agora há pouco, no nosso encontro virtual, o Brasil foi o único país que não tem uma grande indústria farmacêutica que se opôs à flexibilização ao quebra de patentes na produção de vacinas. O que também é uma postura inédita. Lembremos-nos do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o José Serra era ministro da Saúde, o Brasil, junto com a Índia e a África do Sul, liderou a campanha pela flexibilização das patentes do coquetel da AIDS, o que viabilizou a nossa política interna de provimento, aliás, agora de novo ameaçado, de remédios para portadores do HIV no SUS gratuitamente. Isso não teria sido possível sem essa batalha, que era uma batalha bipartidária. Havia gente do PT no Ministério da Saúde, David Capistrano, ainda na época vivo, era interlocutor de Serra. Ou seja, foi uma construção dentro do Estado brasileiro, da elite política à frente do Estado brasileiro, que naquele momento teve uma atitude independente no plano externo, comprou brigas com laboratórias, um governo liberal, até neoliberal, se se queira, mas que teve essa atitude. Hoje nós fizemos o contrário com a questão das vacinas, ao mesmo tempo colocando todas as fichas em uma vacina específica, que parecia promissora, mas teve problemas, nos seus testes, me refiro à AstraZeneca, mas sem apostar em outras vacinas e, sobretudo, rejeitando, a priori, uma vacina chinesa, não por questões técnicas, mas por questões puramente ideológicas. E agora nós estamos na situação do nosso povo, desguarnecido. Ou seja, é interessante lembrar que a política externa tem consequências internas. E sobre outra agenda, a agenda dos direitos humanos, o Brasil possuiu, durante um período, de um destaque em organismos multilaterais, até pautando esse assunto e tendo uma liderança. Hoje tem uma grande virada e um desprezo do governo Bolsonaro em relação à pauta dos direitos humanos. O que isso quer dizer também em relação ao modo como os direitos humanos, políticos, civis, estão sendo tratados e conduzidos no país? É, mais uma vez, quer dizer, uma situação lamentável. Você lembrou bem, o Brasil tem um papel importante na construção da agenda e das instituições internacionais de direitos humanos, em que pese nosso histórico de violações, mas desde a redemocratização, mesmo antes, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, mas com mais sistematicidade, desde a redemocratização, o Brasil tem tido um papel muito importante, em que pese os continuados problemas dos direitos humanos, mesmo depois do fim da ditadura. Nós sabemos que o Brasil tem problemas com isso, mas uma das coisas que fortalecia a posição brasileira é que nós não escondíamos muitos desses problemas, mas nós nos dispunhamos, inclusive, a assumir uma agenda mais avançada de direitos humanos, inclusive ratificando e dando força de lei a tratados internacionais que nós assinávamos nesse âmbito. O que você tem, mais uma vez, é uma plena reversão. Eu dei o exemplo da agenda de gênero e direitos reprodutivos das mulheres, em que o Brasil, reitero, acompanhou alguns dos países mais conservadores do mundo. Nessa matéria, como a Arábia Saudita, Paquistão, entre outras monarquias fundamentalistas islâmicas do Oriente Médio. E é muito curioso, um Ministério das Relações Exteriores, que faz gala da sua orientação judaico-cristã, do sionismo, da defesa a qualquer custo do que faça Israel, se vê junto com os países mais conservadores do mundo islâmico nesta agenda. Mas não é casual. Não é casual. Porque a agenda de política externa brasileira foi capturada por um fundamentalismo religioso. A ministra Damares Alves tem tido um papel importante em fóruns internacionais, articulando a direita religiosa em torno da rejeição a qualquer concessão aos direitos reprodutivos das mulheres. Então, isso, de novo, tem efeitos graves, porque, inclusive, diplomatas brasileiros de carreira são obrigados a defender coisas com as quais certamente não concordam em sua maioria. Então, de novo, é muito ruim, porque o Brasil não só tinha uma imagem nesse sentido, mas tinha compromissos contraídos. E passa a ser visto com crescente desconfiança nessa arena também. O que é o Brasil? O que é o Brasil? A CIDADE NO BRASIL